Vão ser três concursos públicos para preencher 997 vagas, 611 para professores, 281 para técnicos administrativos e 105 vagas para pedagogos. As inscrições para esse edital acontecem já agora, dia 29 de fevereiro e vai até 18 de março. A realização da prova vai ser dia 7 de abril e dois editais que a banca examinadora responsável será a IDECAM. O concurso vai ser realizado pelo Nucep e o IDECAM vai ser a banca responsável pelo exame dos candidatos na área técnica administrativa e professores do primeiro e segundo ciclo. As provas vão ser aplicadas no dia 7 de abril com resultado previsto para julho. Contratação imediata nos cargos de pedagogos, psicopedagogos e técnicos administrativos. Do professor não vai ser possível a contratação imediata porque é um processo seletivo mais prolongado. Tem a prova objetiva, tem a prova de título, tem a prova didática. Então o resultado do concurso para professor só vai sair em agosto.